Para passar a frente no placar, não pode perder. Chance perigosa. Bola cruzada na área. É ele, o goleiro. Que belo chute. Cozadia, vai confiando. Jogou no primeiro par, de soco, tira o goleiro. É coração na ponta do controle agora, Caio. A bola, olha que chance incrível. A bola, olha que chance incrível. A bola, olha que chance. A bola, olha que chance. E aí